Música Mais de mil pessoas assistiram ao seminário Todos contra a Pedofilia. O evento organizado pela SEAT foi apresentado pelo senador Magno Malta, presidente da CPI da Pedofilia no Senado. Veja só. O centro de convenções do Hotel Alpina ficou pequeno para o público que queria assistir a palestra do senador Magno Malta. Universitários, empresários, políticos e muitos pais participaram do evento que teve a apresentação da cantora Raíssa cantando o hino nacional. Música O evento foi promovido pela SEAT, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, que abraçou a causa desde o início. A sociedade como um todo, ela está entendendo que ela tem que se doar um pouquinho mais, doar um pouquinho mais do seu tempo para outras causas, não para suas dificuldades que você tem no seu dia a dia, com a família, com o trabalho, com grana, correndo atrás. Então hoje eu acho que a sociedade entende que tem que correr atrás de causas maiores, porque hoje não está afetando a sua família, mas um dia pode afetar. O senador Magno Malta falou durante quase duas horas. Ele narrou sua história pessoal, de trabalho de retirada de drogados da rua, e mais recentemente do trabalho na defesa das crianças vítimas da pedofilia. Não faltaram histórias de pedófilos que hoje estão presos. Entre eles, políticos, juristas, padres, pastores, policiais, pessoas de todas as camadas da sociedade. Eu estou absolutamente satisfeito com o que vi aqui em Teresópolis. Confesso a você, eu tenho oito dias que cheguei dos Estados Unidos, cumpri uma agenda com a Microsoft e com a Google, e meus três primeiros dias foi com a Microsoft, um encontro de 300 pessoas promovido pelo Bill Gates, e digo a qual é você, não tinha essa organização que tem aqui, que teve aqui. E como os empresários do comércio, as pessoas vieram para dentro, num período tão curto de 30 dias, e aí mostra a disposição da sociedade de não conviver, de não querer fazer curva com essa gente, a disposição de denunciar e a disposição de se preparar para preparar os filhos, para não serem pegos de surpresa por esses desgraçados, que de forma deliberada, em nome da sua tara, em nome da sua lascivia, não escolhe cara, não respeita o melhor amigo, não respeita a melhor amiga, pode ser seu melhor amigo, o empresário, pode ser o padre da sua paróquia, pode ser o pastor da igreja, porque a pedofilia no Brasil, ela reza a missa, ela dirige o culto, ela está na política, ela está no judiciário, ela está dentro da polícia, ela está dentro do Ministério Público, a pedofilia no Brasil, ela é absolutamente desgraçada, então, esse levante que o Brasil faz de uma forma muito forte e bonita, num momento tão triste como esse, me deixa surpreendido a cada lugar que eu vou, e aqui em Teresópolis eu fui pego com uma surpresa maior. O senador falou ainda sobre sua luta contra grandes empresas do mundo da internet, e deu dicas aos pais sobre como evitar que seus filhos caiam nas mãos de pedófilos, que muitas vezes usam a rede mundial de informações para fazer contato com suas vítimas em potencial. Quando nós quebramos o sigilo da Google no Brasil, quebramos o sigilo do Orkut, nós não achamos com o mundo, o mundo tinha uma demanda com a Google, que ela está acima do bem e do mal, ela é a maior maravilha do mundo, quando ela é a décima maravilha do mundo, e quem quiser que aceite, quem quiser que se lixe, eles dizem que o nosso servidor está nos Estados Unidos, nós só cumprimos lei lá, não cumprimos lei aqui, e fez isso com o mundo inteiro. Quando essa CPI colocou no lugar e quebrou o sigilo, e os levou a assinar um termo de ajuste de conduta, abrindo um precedente para que fosse assinado com o mundo inteiro. E os pedófilos que nós pegamos na quebra do sigilo, pedófilos do mundo inteiro, através da Interpol, o mundo começou a fazer operações com dados vindos do Brasil. O fato do Brasil ter criminalizado a força do material pornográfico, que antes não era lei no Brasil, quer dizer, mexeu com a cabeça do mundo. A Microsoft quer fazer um fórum para debater a segurança da criança na internet, porque a ONU debate. E eu falei na ONU em Genebra, quando o sigilo foi quebrado o ano passado, falei no Congresso da ONU em Hidara Abad, por causa da lei aprovada, dos avanços do Brasil, e agora a Microsoft me convida para fazer um fórum, no mundo inteiro, a partir da experiência do Brasil. penso que a nossa experiência na proteção das nossas crianças e a maneira como o país acorda já é um exemplo para o mundo. Segundo o presidente da CPI da pedofilia, os pais têm que ficar atentos a mudanças repentinas no comportamento dos filhos. Essas mudanças podem ser sinais de que a criança sofreu algum tipo de abuso. Por que a criança voltou a fazer xixi na cama se não fazia? Por que está chorando à toa? Por que ficou agressiva demais agora? Por que caiu o rendimento na escola? Por que a criança não quer saber lá do clube de natação? Por que a criança não quer mais jogar futebol? Por que ela detesta ir para a igreja? Quando fala o nome daquela pessoa da igreja, aquela pessoa tão querida e a criança repugna, ou a criança gosta tanto de ficar com aquela pessoa? Tem sinais. Tem sinais, sim. Por que essa criança começou a gritar de noite, ter pesadelo? Que coisa estranha. Ela não tinha nada disso. Por que agora tem? Por que essa criança chegou com 30 reais em casa? Se você tem um salário que não lhe permite dar 30 reais para seu filho. Aliás, uma criança que tem a idade, você vai dar 30 reais para quê? Ela achou? E você acreditou nisso? Não foi atrás? E esse presente? De onde ela ganhou isso? Quem é essa pessoa? Qual é o histórico dessa pessoa? Pai e mãe precisam saber o seguinte. Ah, nós vamos... Eu vou colocar a van, vai levar para a escola. Contratei uma van. Sim, mas conhece quem dirige a van? Quem é? Qual é a história dessa pessoa? Precisa saber um pouco mais, né? É preciso identificar isso. Qual é o histórico dessa moça que vai trabalhar na sua casa, né? Eterna vigilância. E essa é a arma? Aí as pessoas dizem, mas você está pregando terror. Não estou não, mas estou. Você está dizendo que as pessoas ficam paranóicas? Eu não, mas estou dizendo para ser. Para ser paranóico, sim. Para não confiar em ninguém, não. Não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo para não confiar em ninguém. Para confiar em todos e não confiar em ninguém, tá bem? Quer dizer, infelizmente vivemos uma situação horrível. Chegamos onde chegamos. Exatamente porque baixamos a guarda. Ou, aliás, nunca levantamos a guarda achando que o monstro existia. Mas o dinossauro está aí. Agora nós sabemos. E não podemos baixar a guarda. O Empresas e Gente de Sucesso está quase terminando. Toda semana nós trazemos aqui para você uma frase para que você possa refletir. Hoje nós vamos mostrar um vídeo gravado pelo apresentador Rolando Boldrin. Preste atenção e se emocione. Sinto vergonha de mim. Por ter sido educador de parte desse povo. Por ter batalhado sempre pela justiça. Por compactuar com a honestidade. Por primar pela verdade. E por ver este povo, já chamado varonil, enveredar pelo caminho da de sonho. Sinto vergonha de mim. Por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia. Pela liberdade de ser e ter que entregar aos meus filhos, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios. A ausência da sensatez do julgamento da verdade. A negligência com a família, célula mater da sociedade. A demasiada preocupação com o eu, feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. Tenho vergonha de mim, pela passividade em ouvir sem despejar meu verbo. Há tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade para reconhecer um erro cometido. Há tantos floreios para justificar atos criminosos. Há tanta relutância em esquecer a antiga posição e sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. É, tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço. Enveredando por caminhos que eu não quero percorrer. Eu tenho vergonha da minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo, amo este meu chão. Vim para ouvir meu hino e jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor ou enrolar meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Deus, ao lado da vergonha de mim, tenho pena, tanta pena de ti, povo brasileiro. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonfa, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Pense nisso. Pense muito nisso. A gente se vê. Tchau.